Penda do jeito que é, a cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar, morrendo de amor, de amor Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Vinda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Vinda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, no olhar, no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda Volta onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Volta onde você está Volta onde você está